Música Caralho Toma, 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 toma Caralho Uuu, 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 uuu Mulherde mandrake yeah de baile nois domina a selva se chama Savana Já dá pra um fake mano não é maloqueiro Quando vem pra batalha não deixa uma bandana isso não tá bacana, tá ligado? Mas eu nem vi em pratea lopró porque nois é real e aqui pra dar olha na minha cara cê age com essa cara cê vai te me emda quem? Meu parceiro, cê tá numa belaça Maldade, acho melhor você enxerar o pó Porque a última pessoa que eu vi com uma tiara Era a Bugo, minha avó Pois eu tá ligado Ai, meu parceiro, mas não juro Meu parceiro, mas não ajudo Por isso aqui eu ouro, eu te divido E se vir aqui na sua mente, eu alugo Você fala que eu não sou maloqueiro Por isso que você vai se perder Chega a pensar que é foda só porque falar de droga Isso é ser maloqueiro pra você? Eu acho que cê tá errado Por isso que agora eu rimo com amor Tá escutando o beat aqui, seu arrombado Hoje eu bato na tua cara que nem um tambor Cê vai pra baixo do meu pé Sabe, eu vou te falar Cê quer falar de voz? Então chama tua avó pra te ajudar Porque cê tá tomando uma graça Agora eu faço meu fim Mano, não sou maloqueiro Você tá falando, eu não tenho medo de ti Eu também não tenho de ti Maluco, sem maldade, você vai virar é puto Claro que minha avó vai me ajudar Ela vai tricotar uma bandeira escrito luto Pro seu cartão, já Tá ligado que pra mim você não sabe fazer rima Não é só falar de droga Maluqueiro não reconhece em cada esquina Uou, uou, reconhece em cada esquina? Então eu vou te falar Toma cuidado na próxima esquina Eu sou o maloqueiro que vai te assaltar Uou, uou, muito cuidado Mano, sabe eu trago pra ceder Mas se ela vai tricotar uma bandeira de luto Então o morto é você Uou, 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 uou Isso daí que eu acho engraçado Você viu? Agora visou sua mudão Agora você tá sendo igual os engravatados Não, não, calma Que parceria eu chego pra te explicar Na verdade quando eu falei o ponto de vista de maloqueiro Não tava tentando me provar Tá vendo o beat que veio a parar? Hoje contra mim você não desmerece Passa hoje você já padece E o Samuel vai te bater no formato FMS Uou, uou, uou Eita porra Palma pro ZNC, palma pro ZNC Palmas, palmas, palmas Família, barulho pro primeiro homem Uou, uou Porra, alto nível, alto nível Simples e rasteiro Por ordem de quem começou Barulhos para quem gostou Das rimas do AJ Uou, uou Capitado e registrado Diferentemente barulhos para quem gostou das rimas de Xamuel Uou, uou Xamuel a zero certo Quer press de novo mano? Fé não corre Vou pedir mais uma vez só pra confirmar AJ Uou Xamuel Uou É só pra ser justo, tá ligado irmão? Desculpa mesmo de coração Xamuel a zero Tudo que vai volta Medinex mano Supinha aí da gente mano Tá porra mano Ô rapaziada, cuidado com a extensão Por favor mano, pra sair no fundo aí rapaziada Pra não parar a batalha gente Por favor, certo? Vai morrer Yeah Ok 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 Diba sim, diba sim, diba sim Ah ah Térgico Bro Gang do senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Térgico Bro Gang do senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai A tua rima ela não foi soberana Se você pensa isso você se engana Hoje meu parceiro você acha que malou cara não juga por dentro e sem a bandana Eu vou te mostrar o que eu sei capaz Eu vou te mostrar o que é fatura reais Ser maloqueiro meu parceiro é não se importar com a bandana e nem com os reis materiais Por isso, pensa que quando passe o meu pé Hoje eu vou fazendo minha trilha Você acha que eu me importo como que o dinheiro compra seu otário Eu me importo com a minha família Você não tá vendo, tô desenvolvendo Hoje contra mim parceiro, cê pagou de lock Tô se empreendendo igual o tipo super choque Reconhece minha família, o hip hop Mano, se você é super alerta, cê se importa com sua família e não se importa com o dinheiro Então você tá sendo contraditório A hipocrisia anda lado a lado, parceiro Você tá ligado, cê não importa com o dinheiro Então quando a sua família lá tiver com fome Você vem aqui na frente, fala que cê é homem Fala que é hip hop perante esse microfone E pra todo mundo ver, pra todo mundo ouvir E pra você escutar, a barriga roncar Se você não tem dinheiro pra pôr a comida na mesa Cê não é maloqueiro, então não vem falar Porque maloqueiro de verdade é estudado E não deixa a família passar necessidade Você tá ligado, nós é contra o estado O Samuel pra mim nunca foi mais dificuldade Sou minha família, mano, cala a boca pela mão É claro que a minha família não tá com fome Eu tô levando pra eles churrasquinho de sol, tô Ótimo, você tá falando demais Sou maloqueiro, é ser maloqueiro estudado Claro que você não é capaz Mostra o que cê é maloqueiro, é dar fogo no senado Dar fogo no senado, mas isso você não fez Tá ligado, cê é hashtag no Twitter Você é o quê? É aqueles anos, cara que fala que vai matar Mas quando vem pra rua é pra morrer Cê vai lá que vai levar churrasquinho aqui de falador O falador tem algo a dizer Muitos que falaram, poucos que conseguiram Primeiro eu tenho feito, pra depois eu vir fazer Você que tentou ir fazer, não, não, cê se ferrou Porque a plateia toda não viu te fazer nada Mas pelo jeito, mano, muito cê falou Você falou que eu não falei Mas você também não fez nada Isso já fez, eu duvido Esse é o problema de achar que é maloqueiro Não olhar para os parceiros, apenas para o próprio umbigo Quem tá no lado é tipo um umbigo Cê tá falando o que eu vim falar para a plateia Desde a primeira edição, seu vacilão Eu sempre tô aqui compartilhando pra minhas ideias Nunca me achei melhor do que ninguém Mas também nunca vou me achar um derrotado Maloqueiro, de verdade é você alcançar Tudo que você queria mesmo, ser um papelado Esse é o meu jeito ninja de ser Como que liga isso aqui, me ajuda Aí, agora sim Família, quem quer terceiro round faz barulho É isso Quem começa, rapaziada Chamou eu, começa esse terceiro, certo A Jota termina É igual a E-Food, amiga, pediu Respondendo por você, cê viu Você foi muito lenta Eu não vou pedir nada Levanta a mão geral Levanta a mão geral Foi eu que pedi É assim, ó É assim, ó Calma aí, deixa o beat virar Deixa o beat virar Ó Mas se cê chegou no terceiro, é sua última chance E o que cês querem ver? Sangue Se cê chegou no terceiro, é sua última fonte A plateia que é o quê? Sangue Calma aí, parceiro cê não manda bem Desde o começo eu nunca provei nada pra ninguém Sabe por que aqui meu arrombado Quem provou algo pra Jesus foi alguém que foi crucificado Jesus tava na cruz, tinha doze no seu lado Tinha um que era vacilão e que tava do lado Era tipo o Samuel, que fala que é hip hop Dá um beijo e vem de prata, tudo isso por hip hop Não, não, hip hop é o que cê fala no R.A.P Mas quem tava me julgando não era você Então cê faltou com o compromisso Eu nunca vi Jesus julgar ninguém, só Judas fazia isso Eu não vi Jesus julgar, também não vi ele gaguejar Quer dizer que seus pecados na garganta vem tá lá Tá ligado, tá pra lá, antes cê tem que ser Antes de cê julgar, cê tenta bem fazer Por isso você não pega essa base Não preciso falar dos meus pecados Jesus sabe, mas contigo é diferente Arrombado, eu sei dos teus pecados E o que cê fez no verão passado Sem maldade, ainda arrancou os gritos da plateia Jesus anda do meu lado, mas não é meu amiguinho Sabe do verão passado, minha vizinha já é povinho Agora eu sou o Zé Povinho, não é malandro Mas você tá a três round me zé povinhando Eu sei o que cê tava no verão passado E no dia eu vi da janela cê vendo meus vídeos no Rio e eu tudo Sabe onde eu tava no verão passado Em todas as batalhas, fazendo improvisado E no verão seguinte cê vai com a puta que pariu Que no verão atual cê tomou um pau na Zil Aê família, eu preciso pedir barulho? Eu tô abismado Eu coloquei até minha bandana pra ser meu jeito ninja Eu sou o... sei lá, vambora Por hora de quem começou Barulhos para quem gostou das imãs de Samuel Capitado e registrado Diferentemente, barulhos para quem gostou das imãs de AJ Capitado da AJ, irmão Certo, é isso Formas e respeito pro Samuel Certo, família